Oi gente, cá estamos direto de Atlanta, onde está rolando a convenção do show The Vampire Diaries, aqui no Sheraton. Em cada um desses salões vão rolar várias atividades. Esse aqui é o Film Room, que ainda está fechado. Nós temos também um salão onde vão rolar os painéis e a sessão de perguntas e respostas com alguns membros do elenco. E tem um salão que o pessoal está ali na porta, que rolam atividades diversas durante todo o dia. A galera está enfeitando abóbora para o Halloween, que a gente está no final de semana comemorando o Halloween, que acontece aqui nos Estados Unidos na segunda-feira, dia 31. Então, vamos ver o que está acontecendo lá dentro. Tudo aqui faz parte do programa da convenção. E esse não é o Ian, sou um rapaz bem parecido com ele. Obrigado. Obrigado.